Oficialmente iniciada a segunda temporada de Mari em Nova York Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Mariana do arroba sonhadoviagens lá no Instagram Onde eu falo tudo e mais um pouco sobre viagem, intercâmbio e assim, eu não sei se vocês estão surtando junto comigo Mas olha onde eu estou, eu vim fazer o meu segundo intercâmbio em Nova York Se você me acompanha há mais tempo, você sabe que eu vim fazer intercâmbio pra cá em 2018 Que foi o meu primeiro intercâmbio, então Nova York é uma cidade que é muito especial pra mim E eu sempre quis voltar pra cá e agora eu finalmente voltei E dessa vez eu vim a convite da Kaplan, que é uma escola de inglês perfeita que eu sempre quis estudar Então eu vou ter a oportunidade de mostrar pra vocês ao vivo como vai ser a minha rotina de intercambista aqui em Nova York Porque no meu outro intercâmbio eu não tinha nem canal ainda Então dessa vez eu vou poder compartilhar tudo com vocês Pra você que tem um sonho de fazer intercâmbio aqui em Nova York, que é um destino super procurado Eu sei, então vocês vão ter todas as dicas, vou mostrar meu dia de estudante, a escola, enfim E aí, nesses primeiros dias eu estou ficando aqui num hotel Porque a acomodação de intercâmbio geralmente ela tem o dia certo de iniciar Então o dia certo é sempre um sábado ou um domingo E eu cheguei aqui na quinta-feira Então eu fiquei nesse hotel, que inclusive, olha essa vista aqui Eu estou no rooftop do hotel, é perfeito Eu vou dar essa dica pra vocês de hospedagem Então se você estiver vindo pra Nova York pra viajar e quiser uma dica de hospedagem Vai ter aqui também o meu vídeo exclusivo de roteiro de Nova York Que eu estou já gravando pra vocês E aí, hoje eu me mudo pra minha residência Que eu também estou muito animada Porque da outra vez que eu fiquei aqui, eu fiquei em casa de família Agora eu vou ficar numa residência, então é outra experiência Eu vou mostrar tudo pra vocês Então, esse aqui é o convite pra você acompanhar mais essa temporada Dessa vez, Mari em Nova York Pra vocês acompanharem os vídeos aqui no canal E também, em tempo real, lá no meu Instagram Sonho em Autoviagem Inclusive, já comenta aqui qual conteúdo que você quer ver de Nova York Porque eu já tenho várias ideias Mas eu quero saber o que vocês querem ver da cidade também Espero que vocês tenham gostado dessa novidade Tanto quanto eu Eu estou louca pra mostrar a cidade pra vocês O melhor de Nova York Então, se você não quiser perder nenhum vídeo por aqui Se inscreve no canal Então é isso Muito obrigada por ter tido esse vídeo até aqui E até a próxima daqui de Nova York Gente, sério, eu estou sem saber lidar Porque eu estou de volta nessa cidade Vai ser massa demais Tchau, tchau Tchau Tchau